Já ouvimos que você chutou aquele peito inspirado pra fora Bom trabalho, filho, você passou na sua primeira prova E aí, pessoal? Bem-vindos ao canal Androidos E hoje nós trazemos uma estreia que é a Distrant Aqui no canal, né? Claro E se você já conhece Distrant, já deixa um like no vídeo Porque esse jogo é muito bacana, eu joguei um pouquinho pra ver como que era E eu gostei bastante da história Então vamos começar a nossa gameplay É isso Ele lembra muito Dentro de Zendemos Então, pra quem gosta aí de Dentro de Zendemos, curtiu Vai gostar também de Distrant A minha humanidade estava à venda E eu a vendi Aquele exato momento marcou minha decadência Essa é a minha história E estes são os meus arrependimentos Beleza, estamos no corredor E esse carinha é o nosso... O que tem aqui? Acabei de vir daqui Ah, tá Vamos ver essa porta Com licença Estou procurando a senhora Goodwin Ela não está aqui Vai embora Imagino que não seja essa É o meu endereço certo? Não Sai fora Hum, beleza Eu poderia jurar que ela mora em algum lugar por aqui Então ou é essa segunda porta ou é a primeira Sim, sem dúvida Deve ser uma dessas portas Tem cheiro de torta de mirtilo Este deve ser o apartamento certo Eu... Eu te falei Que ela não mora aqui Senhora, eu sei que é você Você poderia, por favor, me deixar entrar? Me desculpe É... Entre, por favor Por que a senhora estava fingindo? Véia, eu vou Véia mentirosa Senhora Eu sei Me desculpe ter que fazer isso, senhora O que você vai fazer, mano? É... E ela sabe o que? Você não pode me dar um pouco mais de tempo Eu posso pagar a dívida se você me der outra semana Por favor Sinto muito Eu odeio fazer isso Mas preciso confiscar essa propriedade Caraca, mano Tá pula Ah, já começou um negócio ruim, mano Mas... Pra onde eu iria? Esse negócio de despejar uma pessoa de dentro da sua casa, cara É muito... É muito ruim Quando você sabe que a pessoa não tem pra onde ir Isso é... Tudo que tenho, moço Me desculpe, senhora Me desculpe Eu não deveria estar chorando assim Peguei minha casinha E existe tantas memórias aqui Eu... Eu entendo, senhora Onde estão meus modos? Você gostaria de tomar uma xícara de chá? Eu prefiro tomar uma xícara de café Eu... Se possível Ó, é claro Me deu um segundo, rapaz Pelo menos a bichinha é educada, né? Se ela não fizer alguma coisa contra ele Poderia também olhar em volta enquanto espero Beleza, vamos olhar em volta Tem uma cadeira Uma cadeira de balança Toda vovó tem uma Aqui não tem mais nada Nossa, gente Tadinha Normal, sim E nessa idade, mano Ser desfejada Sim Se ela for uma boa pessoa, né? Porque Eu não confio mais em ninguém desses jogos Sim Caraca, tá demorando pra ela ir Ela tá fugindo? Fugindo pra onde? Eu não posso ir agora Mesmo se eu quisesse Tá, mano Mas não tem mais nada pra eu fazer aqui Ah Agora apareceu É uma foto de casamento De senhor e senhora Goodwin Embora eu acredite que ela seja uma viúva agora Droga Eu não deveria estar fazendo isso É Mas você está sendo pago por alguém que tem grana aqui Oxi Oxi, o que tá acontecendo, gente? Oi, caraca Ai, meu Deus Fica na luz É você, sua bruxa? Me desculpe, querido Acabou o café Posso te oferecer outra coisa no lugar? Não, obrigado, senhora Escute, você terá que se mudar até o final do mês Eu sinto muito Muito mesmo, senhora Bem Acho que só tenho a mim mesma pra culpar Ah Sim, bem Eu preciso ir, senhora Se cuide Espere um segundo, rapaz Talvez Se nós apenas Deixa pra lá, querido Eu realmente preciso ir agora Cuide-se Tchau, querido Qual será a sua proposta? Moça Ei, senhora Senhora Qual é a sua proposta? Você tem uma proposta, senhora? Senhora? Sério Eu tô indo embora, mas Senhora? Beleza Vamos embora, né, cara? Não vai falar mesmo, senhora? A última chance Eu só tô voltando aqui Eu só tô voltando aqui pra saber A senhora não vai falar mesmo o que que é Beleza, fica chorando aí, então Semana que vem você estará na rua É, isso não é uma coisa muito legal de se ter feito, cara Mas eu sei É, mas infelizmente é o sistema, né? Sim Ele recebe ordens pra isso também Não aconteceu nada A corrente elétrica tá funcionando Estranho Só quero ir pra longe daqui Ai, gente Esse coisa parece ser bem macabro, hein? É, é isso mesmo Vamos lá Essa provavelmente é uma péssima ideia Eu sei E o jogo te obriga a ir Fazer o que, né? Beleza Vamos entrar aqui A porta que caiu foi a porta da senhorinha? Apartamento 213 Tem alguma coisa aqui Nada de interessante aqui Que isso? Diz, Trench não salva automaticamente o seu progresso Para salvar, visite os pontos de salvamento Beleza Ok, eu salvei o progresso Obrigado, viu? Vixe, tá ficando bem escuro aqui Tá, trancada Preciso de uma chave É, mas tá muito... Mano, a gente vai ter que... Eita O que que é isso, velho? É, parecia que é uma... Parece que é uma pessoa... Que estourou as miolas Sim Eu desligaria se tivesse um botão pra isso Desligaria o quê? Merda A televisão Tem um recado O que vem fácil Vai fácil Foda-se Ok, um recado muito importante Deixa eu ver se tem algo pra cá Não tem Vamos ver nessa porta, então Cozinha Gente Eita, eu nem vi o que tinha pra cá, ó Que diabos foi aquilo? Aquilo o quê? Eu não vi nada Eu só ouvi o barulho Também É um fogão velho Beleza Não tem mais nada E aqui não dá pra interagir com aquele quadro na parede, né? Não Merda, tá congelando aqui A gente tá lembrando de... Tem fantasmas aí, então Lembra de sobrenatural? Sim Gente, nós éramos viciados em sobrenatural A gente já hibernou de sobrenatural Tem algo dentro da banheira Vejamos Tá gelado Você encontrou um cubo de gelo Pronto Isso pode ser útil Pressione e segure o B pra colocar no... Ah, e o A pra selecionar Cubo de gelo Quando você tiver um item ativo Pressione Price tentará usá-lo A cada interação Tente usar o cubo de gelo com a banheira Eu não vou devolver ali Você que mandou eu utilizar com a... Com a banheira Seu retardado Então vamos deixar no slot vazio Agora tente procurar de novo na banheira Eu não preciso de outro cubo de gelo Ok Então o cubo de gelo a gente já não usa aqui Mas tem um fogão Aqui a gente pode derreter o cubo de gelo E essa privada? Tem alguma coisa? Eu não preciso fazer xixi Ah, tem algo aqui também Tá vazio Que graça tem, né? A pessoa vai falar Eu vou colocar uma interação ali Aí... Ah, tá vazio Ah, tá O... O gelo Aí Agora sim Gostaria de saber se há algo dentro deste cubo de gelo Então vamos saber Vou colocá-lo dentro do fogo Do forno E agora esperamos Bem Vejamos Você encontrou uma chave Eu sabia! Aí Agora nós temos a chave daquela porta lá Ué O corpo sumiu Vou tirar a coisa da chave aqui E vou ver isso daqui Ok Onde diabos foi parar o cadáver? É, você devia se preocupar Tinha uma coisa aqui em cima da cadeira Não tinha? O cadáver? Não Eu tava vendo errado Depois que ele sumiu Não 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 Tô vendo errado não Tinha alguma coisa aqui mesmo Nessa outra? Sim Eu até pensei que era um bilhete Alguma... Algo do tipo Vamos usar a chave na porta Eu destranquei a porta Sala 1 Esse som de novo É, mano, bem macabro Sim A janela tá bloqueada Tem alguma coisa aqui na estante? O Iluminado Frank Stein Drácula Tem muitos livros de horror Clássico O Iluminado Eu gostei bastante de O Iluminado Mas não o filme É meio que a série que fizeram Sim Nossa, muito legal Tá vazio Tá vazio também Aff E o que tem aqui? Mercado de ações Economia Comércio Tem muitos livros sobre dinheiro Um empreendedor Talvez Tá vazio Tem algo aqui Achado não é roubado Você encontrou um livro de horror Ok Então vamos voltar E vamos colocar na... Na prateleira Na estante lá Na estante lá Que é de horror Cadê a porta? Aqui, ó Não, essa daqui é de finanças Ah, é verdade A de horror é aqui Aí Essa estante está cheia de livros de horror Eu vou colocar esse livro aqui Hum O que é isso? Outro livro apareceu Você encontrou um livro de finanças Eu acho que sei onde colocá-lo Lá na parede de finanças Ei, caramba Nossa Eu acho que esse daqui vai ser bem mais aterrorizante Que dentro de Zendemos, hein? Também tô achando, hein? Todos esses livros São sobre dinheiro Esse livro encaixa aqui perfeitamente Vejamos Feito Aê E aí? 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 Apareceu uma porta aqui, ó Sim Com sangue E tá bem escuro, mano Filho Bom te ver Bom te ver Bom te ver Minha criança Mickey, baby, Bruton e Muro Já ouvimos que você chutou aquele pente espirado pra fora Bom trabalho, filho Você passou na sua primeira prova Fico feliz em saber disso, senhores Ok, apesar de que a senhora Goodwin parecia ser uma velha muito... Muito legal Absurdo 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 Não há nenhuma injustiça na lei Você fez a coisa certa, filho Em breve você será Um de nós Um de nós Miss Daddy, Bruton, Murray Price Miss Daddy, Bruton, Murray Price Eu gosto de como isso soa Obrigado, senhores Você está pronto pra ganhar muito dinheiro 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 Eu acho que... Que tu... Você tem apenas mais dois nomes pra cuidar Confisque suas propriedades em nome da lei Em nome da lei Em nome da lei E você será recompensado com uma sociedade Eu vou? Este é o Espírito, filho Você tem que ir agora Bom te ver Bom te ver Bom te ver Olha o que eu gostei desses tiozinhos Nossa, sim, mano Mas pra que Espíritos tem dinheiro? Eu acho que eles não são os Espíritos Porque eles são Espíritos Nossa, eu já falei que eles são Espíritos Porque eles estavam ali Brilhantes, reluzentes Eles pagaram, né? Tipo... Sim Tem dinheiro eu posso fazer tudo Eu senti tanto alegria Quanto tristeza Em breve Terei minha sociedade Mas ao preço da minha humanidade Valerá a pena? Não! Valerá a pena? Você tem que se perguntar agora Ok, eu salvei o progresso Nossa, então Tipo, ele tá fazendo Vai despejar as pessoas Pra aqueles caras, né? Sim E com a expectativa De ser promovido Ter uma sociedade com eles E ganhar muito dinheiro Com outras pessoas Que vão despejar outras pessoas também E tem outro cadáver aqui, ó Mas... Ele já trabalhava pra esses caras Quando ele despejou a velhinha? Não, né? Sim Provavelmente Ele tá trabalhando pra quem? Mas... Buguei agora E como que ele encontrou Esses caras aí? Não sei Como isso veio parar aqui? Outro recado Tem um elefante na sala Sei o que quer dizer Vixe Tem realmente um elefante na sala? Avareza Corre, corre, corre Corre, mano Orgulho Culpa Culpa Dinheiro Dinheiro Muito dinheiro Tem uma pessoa chorando ali, né? É aquela velhinha Avareza Ah, o elefante tá bem Ai Que vergonha Vai, mano Nossa, mano Corre Não tem mais como eu correr mais que isso Ah, vai pegar, gente Vai pegar Sem chance Nossa Pegou Pegou Já era Hum, já é de manhã? Que dia foi aquele? Eu ainda me sinto péssimo pela senhora Goodwin Bem, eu preciso de café pra acordar Nossa, gente Eu também tô me sentindo péssima, sério Como se fosse na vida real E eu tô me sentindo muito mal pela velhinha Sim Galera, então Depois desse elefante ter quase nos matado Ou nos matou, sei lá É Tá meio confuso ainda A gente vai ficando por aqui É, e tem mais vídeos aí na tela Clica aí pra assistir Tem mais de Dentro dos Endemas Que parece esse daqui também Tem Ou tem outra aí Que eu não sei o que que é Mas Clica que vai ser legal Vai ser legal Pode clicar Deixa um like pra gente Saber que você curtiu E a gente se vê no próximo vídeo Um grande abraço E tchau Tchau Tchau